Olá a todos, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Então, como é que vocês estão? Está tudo bem? Bem, hoje então começámos mais um vloguito e começámos cá em casa. Os meninos começaram a escola hoje e então estou assim um bocadinho mais livre e pretendo fazer aqui algumas limpezas e algumas organizações cá em casa e vamos começar o nosso vlog por aí. Entretanto, vou gravando aquilo que for surgindo. Já vos disse que vou começar a ter um bocadinho mais de controle no início dos vídeos a dizer que vou fazer isto e aquilo e depois acabo por não fazer. Então, vou tentar controlar um bocadinho aí nessa parte, mas vamos começar já o vlog com umas organizações. Quero retirar tudo o que é já coisas de Páscoa porque não faz muito sentido continuar com isso aqui em casa. Então, vou tirar, vou pôr tudo direitinho. Entretanto, quero tirar esta cortina assim aqui porque quero pô-la a lavar. Vou tirar só esta. Vou lavá-la aqui em casa na máquina e vou experimentar a ver como é que vai correr. Precisa assim de uma limpeza e então vou fazer isso. Esperemos que o tecido não seja um tecido difícil. Então, vou lavá-la. Vou lavar assim a baixas temperaturas, a ver como é que corre e depois vou, se sair, se o tecido for assim bom e não engelhar, eu vou colocá-la ainda úmida, pendurada, que assim a lupa seca direitinha. Veremos como é que vai correr. Então, é isso que eu vou fazer para já inicialmente. Depois também precisava de fazer umas compritas, por isso se calhar também me vão acompanhar. Umas coisinhas nada mais, frutas e assim vocês podem vir comigo. Olhem, entretanto, já terminei o meu quadro que comprei no Lidl e agora estou a fazer outro. Por acaso, tenho-me sentido muito bem, muito relaxada. Ajuda-me a estar um bocadinho mais calma. Quando me sento ali a pintar um bocadinho o outro quadro, vou-vos mostrar como é que ele ficou, ficou muito bonito, eu acho. Claro que eu não sou nenhuma pintora, nem tenho muito jeito para isso, aliás, eu nunca fui muito dada a isso. Mas, tenho gostado e tem sido uma coisa que, quer dizer, eu sempre quis tirar um curso de... sempre quis não. Eu acho que houve uma fase da minha vida que eu sempre achei que iria gostar de ter uma formação na área da pintura. Entretanto, as coisas foram passando e assim, eu também não tenho um grande tempo para isso. E como vi estes quadros no Lidl, eu achei que a oportunidade era ótima e então acabei por comprar. E tenho gostado muito, tenho realmente sentido bem a fazer isto. Então, vou-vos mostrar o outro quadro. Ora, está aqui o quadro, estão a ver? Eu acho que ele ficou super giro, com estas cores, bastante colorido. Toda esta zona, assim aqui, era escuro, mas eu achei que preferia optar por estas cores assim. Então, acabei por mudar e pronto, olhem, e fiz, acho que contornei o elefante para ele ficar assim mais saliente, mais perceptível, que é um elefante. E pronto, hoje acho que até ficou bem giro. E pronto, olhem. Está, agora vou começar a pintar o outro. Não sei se eu vou colocar aqui na sala, se não. O que eu sei é que vou guardá-lo para ver a minha evolução ao longo dos tempos. Porque eu quero continuar a fazer isto, pelo menos enquanto me for apetecendo fazer. Então, agora tenho o outro, estou a pintar o outro. E pronto, eu acho que vai ficar também muito giro. Só que vai-me demorar, se calhar, bastante tempo, porque ele tem muitos pormenózinhos. Mas eu acho que vai ser assim bem... vai dar gozo fazê-lo. Pronto, então, vamos... vou tirar primeiro a cortina, que é para pôr já a lavar. E depois vou retirar os coelhinhos da Páscoa. Porque hoje já não faz sentido tê-los aqui, então vou buscar a caixinha onde eu guardo as coelhinhas da Páscoa. E pronto, e vai ser isso. Bem, então, já coloquei a cortina aqui na máquina de lavar. Vou utilizar um programa de baixa temperatura, de 30 graus. E vou utilizar o detergente de roupas delicadas. Não vou utilizar amaciador, porque tenho medo que às vezes o amaciador possa manchar a cortina. Nunca me aconteceu, mas por precaução não vou utilizar o amaciador, vou utilizar apenas então o detergente delicado. Vou pôr a lavar e seja o que Deus quiser. Bem, cortininha a lavar. Vou passar o paninho só em cima, aquela beiradazinha da janela, porque acaba por ser um sítio onde acumula um bocadinho de pó. Então vou passar lá e vou passar um bocadinho em cima. O paninho também é umedecido por causa de ter às vezes assim alguma teiazita de aranha ou assim. Vou limpar e pronto. É um paninho úmido, sem nada, bem torcido. Chega! Então amor, já saí de casa. E não vos mostrei mais nada lá, porque eu vim cá em baixo, à garagem, buscar uma caixa que era para colocar as coisas da Páscoa. E o que é que aconteceu? Ouviam os gatinhos. E já à hora do almoço o Nuno disse-me que ouvia os gatinhos e eu assim, eu acho que deve ser ali na vizinha. Mas na realidade é que eu voltei a ouvir cá em baixo, voltei a ouvi-los e abri a porta da garagem, o portão da garagem e fui ver se ouvia de onde é que vinha o barulho dos... Do mirar. Não é que os gatinhos estão lá em casa, dois gatinhos pequeninos, estava a mãe, eu nem me aproximei muito porque ela começou assim logo a fazer aqueles sons esquisitos de gato. Então, eu vi lá os bichinhos e coitadinhos, eles são tão pequenininhos ainda. Então vim buscar aqui ao livro, vim buscar umas coisitas, uma fruta, uns frutos secos e assim. E levo o quê? Levo aqui uma comidinha para gatos. Vou lá pôr, vou lá pôr se calhar água ou leite, nem sei bem. Para ver se eles bebem, porque eles ainda são tão pequenininhos. Mas a mãe também precisa de comer, não sei como é que... Como é que... Onde é que ela vai arranjar comida ou assim, mas pronto. Então levo aqui e vou lá pôr, porque assim os bichinhos estão ali. Pelo menos estão abrigados, estão no sítio abrigado. Não é que esteja mau tempo, está muito bom tempo, até está tempo bom demais, estão de 30 graus hoje. Mas se vier chuva eles estão no sítio abrigado e quentinho, por isso. Vou só lá tentar depois deixar um bocadinho de alimento e de beber. Para caso eles sejam... Precisem, não é? Não sei, olha. Vou lá colocar. Depois logo se vê se eles comem ou não. Pronto. Vou fazer isso porque ela... Eles não se me deixam aproximar, nem ela me deixa a mãe, não é? E então vou deixá-los estar quietinhos, no cantinho deles. Para ela também não os mudar de sítio porque eles são muito pequeninos, não é? Então pronto. Vou fazer assim. Pronto. Vou agora... Fui lá ao Lidl. Olhem. Está aqui a comidinha. Nem sei se esta comida é boa ou não do Lidl. Pronto. Mas vou lá colocar. Se depois, entretanto, eles não comerem, eu dou à minha sogra, que a minha sogra também alimenta lá uns gatinhos. E compra sempre desta comida. Pronto. Então, prontos, olhem, é isso. São tão fofinhos, são braquinhos, pequenininhos. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Bem, vou buscar os miúdos. Está tanto calor. Vou buscar os miúdos, mas eu estou naqueles dias que não me sinto bem com nada. Com nada. Estou... Sinto-me cansada, sinto-me desmotivada, sinto-me tudo. Pronto. Não sei explicar a alturas que eu fico assim. Também está muito calor. Não sei se será por causa disso ou não. Mas pronto. Vou buscar os miúdos. Quando chegar a casa já deve ter lavado a cortina, quase de certeza. E... Vou ver como é que aquilo vai sair de lá. E pronto. Se correr bem, depois vou colocar as outras a lavar. Porque, pronto. Têm que ser lavadas, não é? E pronto. Olhem. É isso. Depois. Depois quero-vos mostrar também os produtinhos terminados. E preciso. Vou tentar esta semana fazer emenda semanal. Vou tentar, estou decidida. E esta semana, vou tentar fazer a emenda semanal desta semana. Para depois pôr em prática, não sei quando. Mas, vamos tentar. Pronto. Falámos já. Vou buscar agora a miúda. E digo-vos já qualquer coisinha. Bem, já cheguei a casa. Temos cortina posta. E digo-vos, deu cá um trabalho. Fiquei cansada de estar com os braços esticados. Mas, acho que ficou bem que ficou aqui com um cheirinho. Adoro aquele cheirinho de cortina lavadinha. Pronto. Agora só falta secar, mas ela ali num instante seca. Até porque está imenso calor. Mas, com certeza, vou fazer isso nas outras. Entretanto, pronto. Vamos fazer outras coisas. Vou-vos mostrar os terminados, então, de limpeza. Bem, vocês tolerem este meu estado. Mas hoje é para o que dá. Sinceramente. Bem, então. Vou-vos mostrar os terminados. Os terminados já estão aqui a mostrar. Pronto. Então, primeiro terminado é este detergente de colónia hipologénico do Mercadona. Gosto muito. Gosto muito de utilizar com o amaciador, aquele verde também hipologénico. Acho que fazem uma boa parelha aos dois. Não é aquele cheirinho extremamente intenso na roupa. Mas gosto. Gosto de sentir aquela suavidade de cheirinho na roupa. Por isso, aconselho bastante, gosto bastante. Sinceramente, para mim, é bom. Depois, uma coisa que vocês têm mesmo de comprar, se vocês encontrarem. É este Ajax. Dupla fragrância com aroma a gardenia e coco. Olhem assim aqui. Este produto é para o chão. E, minha gente... Não há palavras para descrever o cheirinho disto. E o cheirinho que deixa na casa... Pá, acelho. Vale mesmo a pena. Por isso, se encontrarem, comprem. Eu vou ver este espaço no supermercado local, que foi lá que eu comprei, se não me engano. E trazer duas ou três embalagens destas, porque realmente isto só cheira maravilhosamente bem. Aconselho vivamente. Depois, um produtinho que eu gosto muito, que vocês sabem, já me ouviram falar aqui milhares de vezes. É este Sonazol. Eucalipto e menta. Sinceramente, eu acho que este Ajax ainda se sobrepõe ao Sonazol. Apesar de eu gostar, eu gosto muito de cheirinho. Hum... A eucalipto. Adoro. Olhem, sinceramente, nem sei muito bem qual é que é de escolher. Mas também é um dos meus preferidinhos. Olha, depois, entretanto, terminou-me o Ajax Limpa Vidros. Vocês sabem que eu tenho comprado estes, com esta embalagem, porque realmente são muito mais baratos. E fazem um bom trabalho, sinceramente. Então, eu acabo, compro tipo 4 ou 5. Apesar deles terem aumentado de preço, compro tipo 4 ou 5. E depois passo o líquido para uma embalagem com borrifador. E o trabalho é impecável, por isso não tenho nada a dizer. Eu acho que o Ajax sempre foi um dos meus preferidos para limpar os vidros. Depois, terminei este Ultra Limpeza Brilhante da Sif. Também gostei. Ele também dá para limpar vidros, mas eu não experimentei nos vidros. É Sif. Pronto. Mas não é aquele meu produto que eu diga assim, vou voltar a comprar mesmo. Mas é agradável. Também utilizei este produtinho aqui da W5 para a limpeza da máquina de lavar roupa. Eu gostei bastante. É estes produtinhos aqui. Cheira bem. É estes produtinhos do Lidl. Eu acho que fazem um bom trabalho. Por isso, gostei até do produtinho. Não é nada de especial, ok? É mesmo só para limpar. Quando abro a porta da máquina de lavar a roupa, eu vejo que realmente está lavadinho. Está cheiroso. Não é aquele cheiro a limão, como aqui diz. Que tem cheirinho a limão. Mas é um cheiro bastante agradável. Pronto. Então, faz o trabalho dele. Por fim, terminei o Sanitol. Pavimentos e superfícies. Este também é dos meus preferidos aqui para a limpeza da casa. Para a limpeza do chão. Para a limpeza do chão. Também dá para vocês pegarem neste produto e colocar num borrifador. E fazerem como fazem com o Sanitol multiusos. Porque a composição é praticamente a mesma. Na altura, até foi aqui que me disse. Me falou sobre isso. E pronto. Olhem, gosto muito. O Sanitol é das minhas marcas preferidas também de limpeza cá para casa. Desde que as comecei a usar. Desde que as experimentei. Nunca mais quis outra coisa. Por isso, fixe. Ora, isto é tudo. São pouquinhos produtos determinados de limpeza. Mas assim, já posso dar uma finalidade às embalagens. E se puderem, comprem isto. Comprem mesmo. Pronto. Vamos seguir então. Vou pensar agora no jantar. E vou pensar numa emenda semanal. Para depois pôr em prática. Para comprar os ingredientes. E a emenda semanal. O que é que eu quero fazer? Queria tentar fazer. Uma emenda que desse para fazer tudo num dia. E depois armazenar ou congelar para depois outros dias. Percebem? Para não ter que estar sempre a pensar naquilo que vou fazer. Isso para mim tem-me dado muito stress. Porque todos os dias eu cozinho. Ou meio-dia à noite. Então acabo por stressar e pensar que estou a fazer sempre a mesma coisa. E então vou parar e pensar um bocadinho naquilo que será possível. Então começarmos a fazer. Bem, vou então tratar aqui a hora das embalagenzinhas. Pensar no jantar e pensar então na nossa listinha de... Na nossa emenda semanal. Então vocês estão sem grande luz. Mas pronto, olha. Já estive aqui a fazer uma lista. De algumas refeições que eu posso fazer à base de frango. Eu, a minha ideia vai ser fazer frango e carne picada. Por isso, a carne picada é assim mais simples, não é? Uma pessoa pode fazer bolinhesa, pode fazer almôndegas, pode fazer um empadão, pode fazer uma lasanha, pode fazer bastantes coisas. Então, a minha ideia é fazer frango e carne picada. Então, estive aqui com a minha ajuda preciosa da Bimbi a ver algumas receitas e tem bastantes receitas interessantes. Ou seja, eu quero fazer carne picada. Até vou escrever já aqui. E quero fazer com massa, não é? Então, eu sei que eu vou fazer... Posso fazer massa para a carne picada e massa para o frango, não é? Então, já posso fazer assim aqui duas coisas. E com o frango e a massa posso fazer massa com frango normal e acompanhada por legumes, por exemplo. Mas depois posso fazer um macarrão com frango gratinado, posso fazer várias outras coisas. Posso fazer, em vez de massa, posso fazer esparguete. Posso fazer aqui várias coisinhas. Então, amanhã vou ver se compro algumas a carne, pelo menos. Porque em termos de massa, arroz, ervilhas, são coisas que eu tenho aqui, feijão... Vou comprar, se calhar... Por exemplo, canelones. Posso fazer canelones de frango ou de carne picada. Posso fazer umas empadas de frango ou de carne picada. Posso comprar uns cogumelosinhos. Aqui na Bimenta tem uma receita que é com melos recheados com frango e mozarela e tomate. Deve ser, tipo, deliciosos. Por isso, o que é que eu vou fazer? Vou comprar praticamente aqui a carne e o frango. Vou ter que comprar uns canelones, se calhar. Acho que vou optar também por fazer canelones. Mas preciso de queijo ralado. Deixamos já por aqui. Queijo ralado. E preciso de molho bechamel. Mas o molho bechamel eu faço na Bimbi. Pronto. É isso. Então... Amanhã, terça-feira, vou de manhã então ver se arranjo estas coisas. Tenho que ir a arranjar as unhas também, mas vocês vão... Eu acho que estou toda desfocada. Mas vocês também vão comigo amanhã de manhã. Depois à tarde edito este vídeo e ainda publico para vocês. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. Então, cá estamos nós. Então, para mais uma manhã. E como vos disse, vou agora fazer as minhas unhas. Entretanto, ainda não tive tempo nenhum de ir fazer as compras. As compras para a emenda da semana, não é? Eu acho que não é emenda da semana. É para o planeamento das refeições. Assim é que é. E então, vou fazer as minhas unhas. Está um dia bem bom. Está aquele dia que está assim quente, com um pouquinho de vento, que sabe bem. Então, pronto. Está ótimo para a gente andar aqui a dar as nossas voltas. Porque dar voltas com chuva ninguém merece, não é? Nem apetite dá. Pronto, vou então fazer as unhas. Está na minha hora. Ainda não sei que cor é que vou colocar, mas com certeza será o mais básico dos básicos. E é isso. Pronto. Depois, no fim das unhas. Eu não sei a que horas é que eu vou sair de lá. Não sei quanto tempo é que eu lá vou demorar. Mas... No fim, talvez ainda passe nos chineses, para ir ver se vou buscar a caixa para pôr o material, a decoração da Páscoa. Porque não tenho assim nenhuma caixa jeitosa. E... E pronto. E é isso que eu vou fazer. Então, chegámos a casa. Unhas feitas. Assim como um degrade para o lilás. Mas são simples. Apesar de ter este degradêzinho, acaba por ser assim umas unhinhas simples. Fui então aos chineses. Olhem, comprei então esta caixinha. Custou 7,99€. Achei que foi assim um bocadinho puxado para o que é. Não é assim muito resistente. Mas pronto. Eu precisava mesmo, então. Trouxe. Vou tirar... As coisas de Páscoa. E vou guardar aqui tudo direitinho. Vou já fazer aqui a etiqueta a dizer Páscoa. Eu estou a usar estas etiquetas que eu comprei já há uns bons tempos para colar nos organizadores. Vou pôr assim aqui. Pronto. Assim já está. Páscoa. Vamos então retirar as coisinhas. Guardar aqui. Porque já passou. Passou a rumaria. Não, como é que é? Passou o rio, passou a rumaria. É isso. Agora pronto. Deixei algumas coisinhas ainda ali em cima. Tipo as belas, assim, porque não faz sentido estar a tirar, não é? Já que são belas, assim, próprias agora para a altura da... A altura, assim, da primavera. Pronto. E é isso. Temos aqui este... Mais este vloguinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou começar um próximo vlog, talvez amanhã. Vou começar amanhã, então, a tal preparação das refeições. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas pronto. Esperamos que sim, que vou gravar para o próximo vlog. Vocês já vos disse, se tiverem algum tipo de ideia, algum tipo de sugestão, deixem aqui aí embaixo nos comentários. Eu não sei se vocês estão habituados a fazer este tipo de coisas, a fazer várias refeições e a congelar. Digam-me aí desse lado. E é isso. Um beijinho, então, muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!